Eu sou o Felipe Nils, estamos aqui visitando a Escola Luiz Eduardo Magalhães, com o qual estamos aqui com o diretor Fábio Gomes, e a falar como foi esse processo no primeiro dia para os novos alunos da Crição Unidade. Bom dia, Fábio. Bom dia, bom dia a todos os internautas do portal São Felipe Nils. Graças a Deus tivemos um início de matrícula muito bem organizado. A Secretaria de Educação há um certo tempo que já vem se estruturando, organizando os diretores, no sentido de recomendar que já estabeleça antecipadamente um diálogo com os responsáveis, para que esses responsáveis possam estar escolhendo a escola de sua preferência de forma antecipada e, dessa forma, prevenir essa situação do pessoal estar dormindo em fila, estar chegando muito cedo na porta da escola, a fim de viabilizar a vaga no qual deseja. Então, essa forma no qual a Secretaria de Educação veio conduzindo o processo para organizar as matrículas, foi muito positivo porque tivemos o encaminhamento antecipado das listas do aluno que desejava as vagas para determinadas escolas e, com isso, as pessoas já vieram direcionadas, não sendo necessário a questão de filas, de aglomerações. Então, conseguimos seguir os protocolos de segurança tudo direitinho. Aqui no Luiz Eduardo, o atendimento estava previsto para iniciar às 8 horas, porém, iniciamos a partir das 7 e meia. 7 e meia já tínhamos aqui pessoas da zona rural, aguardamos, então a gente começou esse atendimento mais cedo, oferecendo um pouco mais de conforto para essas pessoas, para que eles não ficassem por mais tempo esperando. Diretor, a gente percebe também que a escola Luiz Eduardo está precisando de uma grande reforma. A gente está vendo aqui uma situação ainda delicada, o secretário estava aqui também até citando, a condição, necessidade de estar fazendo uns reparos nessa escola, que eu acho que desde quando foi inaugurado, passou depois de outra, uma reforma mais exigida, que no momento que a gente necessita. Já tem um certo tempo que eu tenho um olhar atento em relação a essa situação e eu venho apontando para os secretários que passaram a necessidade e agora com o secretário de Educação, Cássio Lima, conquistamos essa oportunidade de fazer essa reforma. A equipe de engenharia já esteve aqui na escola, já olhou tudo, já elaborou o projeto de todas as intervenções que serão necessárias e estamos aí confiantes de que ainda nesse ano de 2022, toda essa reforma será feita, será uma reforma de grande impacto para a sociedade, uma reforma de grande impacto estético no sentido de dar realmente uma melhor qualidade aos nossos alunos e isso, uma nova visão à história da escola Luiz Eduardo. Muito bem, Fábio que já foi aluno dessa escola e hoje está aí em frente da escola, como se sente aí Fábio? Você hoje já há praticamente quatro anos, não é isso? Em frente a esta unidade, como você vê esse desafio e também sendo filho desta terra e ex-aluno hoje em frente da escola? É um desafio a cada dia porque trabalhar com pessoas é lidar realmente com essa diversidade de comportamentos, de opiniões e para mim como ex-aluno é um motivo de orgulho estar aqui sempre relatando para eles um pouco da minha história no sentido de fazer com que esses alunos se sintam confiantes, porque para a gente conquistar, a gente precisa sonhar. Para a gente investir no nosso futuro, precisamos crer que lá na frente nós vamos ter uma meta a ser alcançada. Muito bem, queremos aqui agradecer então ao diretor Fábio e deixar o espaço para as gerações finais e desejar aí um bom ano letivo na frente da unidade Luiz Eduardo Magalhães. Agradeço a toda a equipe da escola Luiz Eduardo, principalmente a nossa equipe de coordenação, professores, serviços gerais, secretaria, vice-diretores, ao apoio também da equipe técnica da Secretaria de Educação, que está sempre ao nosso lado em tudo que for necessário. Agradeço também, em especial, ao nosso secretário Cássio Lima, ao nosso prefeito Choquinha por essa relação de confiança que nós temos, sempre disponíveis para o diálogo, para fazermos com que a nossa escola seja sempre um ambiente transformador de vidas, porque a educação é isso, é transformar vidas.